bom dia boa tarde boa noite meus amigos eu já filmei essa daqui que é a flor do alho poró só que eu não me canso porque ela é magnífica olha só o detalhe lá dentro e ela tem as florzinhas é uma flor só que tem várias florzinhas lá dentro e ela tá ali ali não tá vendo lá dentro ela tá ficando lilás diferente da flor da cebola que a cebola é bem parecida né só que não ficou assim lilás ela ficou branquinha esverdeada e essa daqui é do alho poró e eu sou um cara que admiro demais essas magníficas maravilhas da natureza deus ele é maravilhoso se não fosse deus não poderíamos admirá-las vendo aí eu vou mostrando aqui pra vocês e vocês vão deixando seu joinha vão compartilhando com os amigos de repente nunca vi uma maravilha dessa olha aí ó pode ver bem detalhadamente valeu deus abençoe a todos muito obrigado pela sua participação tu 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 Houston um sinal para tu é nóis deus abençoe tamo junto eu... e... e aí e aí e aí